Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Vamos trazer um corte muito interessante para vocês aí. Vamos fazer uma picanha suína aqui ó, na grelha, bem diferente, tá? Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não! Então se inscreva, porque aqui todo dia é alegria. Nós temos inclusive uma grande boate aqui. DJ, sou na caixa! Já viu o velho na boate, só dança com a parte de cima do corpo? É mais ou menos desse jeito, né? Beleza! Mas o importante é ser feliz! Vem ser feliz com a gente! Então já vamos direto aqui para o nosso corte e preparo da picanha, tá bom? Olha só a nossa picanha, que maravilha ó! Uma excelente camada de gordura, cobrindo toda a peça. Tá no formato legal, foi muito bem feito aí o corte dessa picanha, tá? Vou fatiar com dois dedos de espessura. Então é isso aqui ó, faca afiada, alinhe a faca e faça o corte bem alinhado para ficar legal, tá? Vou colocar mais um aqui. Mesma coisa, alinhe e ó, isso aqui. Legal, né? Vamos tirar aqui o último pedaço, tá? Olha! Aê! Ok! Certo! Agora vamos para a marinação. Já colocamos aqui na vasilha para a gente temperar e marinar. Estou usando aqui sal de parrija, tá? Vamos colocar uma quantidade razoável, porque a marinação aqui vai ser rápida. Fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? Lembrando o seguinte pessoal, tempero aqui é uma sugestão. Façam de acordo com a preferência de vocês aí. Páprica doce, tá? Para dar aquela cor legal e ao mesmo tempo dar aquela temperada. Tudo que eu fizer desse lado aqui, vamos fazer do outro lado também. Açafrão da terra. Mesma quantidade de páprica aí, tá? Aí que legal, né? Vamos colocar aqui agora ó. Gengibre em pó. Aqui não pode ser muito não, viu? Tem que ser pouco, porque senão sobressai o sabor do gengibre, inclusive na carne, porque o gengibre é forte. Aqui nós temos cebola em pó, tá bom? Esse é muito gostoso, esse tempero é uma delícia também, viu gente? Nesse caso eu não vou usar pedaços inteiros, por exemplo, de alho, de cebola, porque quando você grelha a carne ali, o que está superficial aqui vai queimar, tá bom? Então por isso que eu faço essa opção aqui. E agora nós vamos colocar azeite de oliva para temperar, saborizar, hidratar, tá bom? É muito bom o azeite para a carne suína. Aí a gente vai misturar aqui assim ó. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado agora. Depois a gente volta fazendo a misturada completa aí, beleza? Pessoal, já misturamos. Percebam que a cor fica homogênea em toda a carne. É uma cor mais laranjada. Fica entre o vermelho e o amarelo. Agora nós vamos deixar marinar por cerca de 20 minutos antes de levar para a grelha, tá bom? Bom, pessoal, um processo aí para a gente manter suculência é selar a carne, tá? Então nós colocamos a grelha aqui mais baixa, próxima do braseiro. Percebam que o braseiro está bem forte. Só leve a carne quando o braseirão já estiver bem forte, igual está aqui, tá? Está a cerca de 30 centímetros do braseiro para a gente selar a carne dos dois lados. Então aqui ó, vamos colocar aqui. Vamos esperar aqui cerca de um minutinho e meio e fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vou só afastar aqui para não grudar na grelha, tá? Assim, ok. Ok, olha, já deu aquela caramelizada aí, inclusive na gordurinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E depois que eu selar os dois lados para manter a suculência, eu vou subir aqui ó. Vou colocar uma haste aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Aí pessoal, já selamos os dois lados. Agora colocamos a segunda haste aqui ó. Estava aqui embaixo a 30 centímetros e passamos para a haste aqui de 60 centímetros. Porque a carne suína, que tem um corte mais espesso igual aqui, a gente tem que assar mais lentamente. Senão ela queima por fora e por dentro fica crua. Vai ficar aqui em torno de 25 minutos mais ou menos, tá? Nós vamos descer aqui para esse degrau aqui daqui a pouco, só para a gente dourar a carne. Pessoal, 20 minutinhos aqui em cima. Está numa textura legal. Essa aqui, por exemplo, já está no ponto de servir já, que é menor, né? Vamos descer aqui ó. Dourar a carne agora. Rapidinho aqui, hein? Dois minutinhos aqui, um minutinho de cada lado, só para a gente dar aquela dourada. Esse aqui eu vou chegar mais para a ponta, porque já está bem no ponto que a gente precisa. Aqui é bem rápido agora, hein? Aí pessoal, finalizamos. Olha, linda, né? Ó, bem douradinha a gordura. Perfeito, está suculento. O que acontece? Qual foi o tempo total aqui? Nós deixamos na parte mais baixa, a 30 centímetros inicialmente, para selar a carne. Um minuto e meio de cada lado, então três minutos. Subimos aqui para 60 centímetros, deixamos aqui mais 20 minutos. Então 23 minutos. E finalizamos aqui na parte intermediária, 45 centímetros, um minuto de cada lado, só para dourar, sem queimar. Beleza? Então agora vamos fatiar essa maravilha, hein? Vamos fatiar aqui, vamos chegar os danadinhos para cá. Olha só que maravilha, hein? Vamos dar um close aqui. Ó. Olha. Tenta fatiar bem fininho, tá pessoal? Pessoal, olha a suculência. Ó, se aperta aqui, pinga, né? Tá uma delícia. Vamos lá. Hum, o que é isso, Camariguel? Nossa Senhora. Que delícia. Que delícia. Hum. Já gostou da receita? Tem que fazer o que, Camariguel? Oh, meu Deus, eu gostei. Já comeu, né? Bora curtir. Compartilhar e se inscrever no canal. Aê, se não for inscrito ou inscrito, aperta o dedão lá e ativa o sininho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Grátis não é eterna. Convido você a participar das nossas lives que ocorrem aos sábados, às 20 horas. É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação. E vem pra cá aprender receitas tops como essa aqui e ser feliz. Porque o importante é ser feliz na live também. Por favor, coloquem aqui nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação é importantíssima pra nós, tá? Vou deixar aqui, ó, nesses retângulos que vão aparecer em seguida, outras receitas pra vocês aí. Aqui nós vamos deixar a mesma receita, mas feita no espeto, tá? Picanha suína no espeto, tá aqui pra vocês. Do lado de cá nós vamos deixar uma panceta ururucada, sabe aonde? Né, frai. É isso mesmo, tá aqui, ó. E aqui, pessoal, vamos deixar uma picanha na grelha com técnicas de churrascaria. Coisa top, hein? Picanha bovina, tá aqui pra vocês. E aqui uma picanha de churrascaria, picanha bovina no espeto, casqueada. Aquela maravilha que você come na churrascaria lá, caríssima. Aqui você vai fazer com as mesmas técnicas, tá? Tá aqui pra você. Espero que curtam também as outras receitas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo ou até a próxima live. Beijo. Tchau.